E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024, que fala pra gente o seguinte. Duas bobinas A e B são feitas com fios de material condutor e estão representadas na figura a seguir. O circuito em que está a bobina A está em curto, enquanto a bobina B não está em um circuito fechado. Cada bobina é exposta a uma grande variação de fluxo magnético devido a um ímã que foi abandonado ao iniciar um movimento pendular próximo o suficiente da parte superior da bobina. Os dois ímãs são idênticos e uma montagem não interfere na outra. E ele quer saber se vai ter corrente induzida, não vai ter, e se vai alterar o módulo da velocidade tangencial. Bem, vamos lá, gente. A lei de Lens diz pra gente o seguinte, toda vez que existe variação no campo magnético, com o passar do tempo, vai gerar uma força eletromotriz induzida. Beleza? Se você for olhar, esse ímã, ele está variando a posição dele, porque ele está realizando um movimento pendular de ida e volta, ida e volta. Então, o campo magnético dele, ele varia, ele está variando, né? O campo magnético, se a gente fosse representar aqui de forma bem xoxinha, ele está variando porque a posição desse ímã varia em relação à bobina. Então, vai existir força eletromotriz induzida nessa bobina, tá? Então, a gente pode dizer que vai existir uma FEM, tanto no caso A, né? Então, eu vou botar assim, a FEM em A vai existir sim, e também vai existir essa força eletromotriz em B. Então, simples dois casos. Beleza, Luiz, por que você está botando sim e não? Porque a resposta é sim e não, talvez, sei lá. E aí, a gente tem que completar. Vamos ver se vai ter corrente elétrica. Gente, você pode lembrar lá dos conceitos de eletrodinâmica. Se o circuito, né? Pensa que você tem um circuito, né? Pô, vou fazer uma analogia. Que ele está aberto. Passa corrente num circuito aberto? Não passa corrente elétrica num circuito aberto. Não tem como os elétrons se movimentarem daqui pra cá, pulando, né? Só vai ter corrente elétrica, só existe corrente elétrica em circuito fechado. Então, em A, que é o primeiro circuito, tem corrente induzida. Porém, em B, não vai ter. E, gente, se não tem corrente elétrica induzida, não vai ter polos induzidos. Porque a relação de existência de um campo magnético, né? Dos polos nessa bobina, só vai existir se existir corrente. Então, aqui, né? Pelo fato de não ter corrente, não tem polos induzidos nessa bobina aqui. Não tem polos. Poxa, e se não tem polos, essa bobina não vai interferir magneticamente nesse imã. Então, se ela não interfere magneticamente nele, ele vai continuar oscilando, na boa. Porém, em A, pelo fato de ser um circuito fechado e ter corrente elétrica, vai ter a produção de polos, tá? Lembra sempre disso. Se você está estudando eletromagnetismo, os polos, né? São gerados por conta da existência de uma corrente elétrica, né? A lei da regra da mão direita te ajuda, inclusive, a saber para onde estão indo esses polos, né? Onde eles estão. Então, se não tem, se tem corrente elétrica no ponto A, vai existir polo. E se vai existir polo, ele vai interferir nesse imã. Então, a gente vai dizer que esse imã vai sofrer transformações. E aí, você pode até pensar no seguinte. A energia mecânica desse imã, né? Ele está se movimentando, vai sendo transformada em energia elétrica. Porque vai ter existência de corrente aqui. E aí, esses elétrons começam a se movimentar. Então, como vai existir, no caso A, transformação de energia mecânica em elétrica. Porque esses elétrons passam a se movimentar, eles não podem se movimentar do nada. Esse imã vai parando. E se aqui não tem transformação de energia elétrica, por quê? Porque os elétrons não vão se movimentar, porque não tem corrente. Então, esse imã aqui, ele não sofre mudança, né? Pelo menos por conta da bobina no seu movimento. Beleza? Então, em relação à velocidade, se eu botar assim, em A, vai ter alteração. Então, eu vou botar, altera. E em P, não altera. Beleza? Não altera, porque a gente viu que não tem corrente. E esse lance da corrente influencia tudo. Essas alternativas aqui, eu confesso para vocês que elas são confusas, tá? Então, vamos lá. É correto afirmar que há corrente induzida em quem? Ou não há? Bem, há corrente induzida em A, e não há corrente induzida em B. Beleza? Então, há corrente induzida em A, então excluo a letra A, e não há corrente induzida em B. Então, excluo a letra C. Vamos lá. Vamos ler a opção inteira, porque, cara, eu achei muito confuso isso aqui. Vamos lá. É correto afirmar que há corrente induzida na bobina A, né? Vamos escrever assim. Há corrente induzida na bobina A, que não altera o módulo da velocidade tangencial. Poxa, olha só, se tem corrente induzida aqui na bobina A, tem alteração na velocidade do ímã. Então, a letra B está errada. E aí, a letra D é o gabarito. Por mais que pareça, né? Por mais que até pareça estar trocada aqui, mas olha a sentença da frase. Aqui é o que pega o português, ó. Podemos afirmar que não há corrente induzida na bobina B, que possa alterar, né? Que altere a velocidade tangencial. Posso estar enganado quanto ao português, mas é isso que acontece, né? Não tem mudança na velocidade aqui do B. Ele vai oscilar normalmente. Beleza? E aqui, só para deixar bem claro, por ser um movimento oscilatório, essa corrente aqui induzida vai ser uma corrente alternada, tá? Apesar da setinha aqui estar indicando que existe corrente, eu só quis dizer que existe a presença de corrente. Não que é uma corrente direta alternada, não, tá, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Nessa questão aqui, eu achei ela confusinha demais. Mas é isso aí, estamos aí. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!